A Justiça Federal mandou parar a obra da rua dentro da água do mar em armação em Penha e ainda manteve o embargo da construção de dois prédios na orla da praia em outra ação. Veja detalhes no Minuto Diarinho. A primeira liminar atende a um pedido da Associação de Moradores contra a construção de um muro em cima da praia. A obra faz parte da revitalização da antiga rua Itacolomi, que na verdade só existe no mapa. A Justiça deu prazo de 48 horas para cumprimento da decisão. Caso contrário, a Prefeitura de Penha será multada em 10 mil reais por dia. Os moradores denunciaram que as obras invadiram a área de marinha e apontaram falta de licenciamento. A Justiça considerou que Penha não tem licença ambiental nem autorização da Secretaria de Patrimônio da União para a execução da obra. A Associação de Moradores da Praia da Armação teve outra vitória na Justiça Federal nesta semana. Foi mantido o embargo das obras para a construção de dois arranha-céus na orla da praia. O caso é discutido desde 2023. Veja mais detalhes em diarinho.net, com oferecimento Promenac Motos Honda. O caso é discutido desde 2023. Promenac spat nou.net, com었던cas as muk Rita Bl rais UTB. Embranoanceanha.com